A notícia nesse vídeo é, as definições de cara de pau foram atualizadas com sucesso. O ministro especialista de araque em logística do governo Bolsonaro, ministro da saúde Pazuello, saiu na imprensa hoje pra dizer que o seu aplicativo receitador de cloroquina foi retirado do ar porque, na verdade, ele foi publicado por um hacker. E isso que você ouviu, pra fugir da responsabilidade que começa a chegar até ele, de ter criado um aplicativo que receita cloroquina pra pessoas em casa, pra qualquer um que pode utilizar um celular, ele está utilizando a mesma estratégia do Sérgio Moro. Colocar a culpa nos hackers de Araraquara. Você viveu pra ver um ministro mais cara de pau do que Weintraub ainda. Depois de enquadrar a jornalista, quando ela lhe confrontou com a realidade simples de que esse ministro está receitando cloroquina como se médico fosse, Pazuello aparece com mais essa mentira. O Conselho Federal de Medicina, dessa vez, se posicionou pedindo a retirada do aplicativo e apontando até mesmo que cloroquina não tem respaldo científico. Olha só onde estava o Conselho de Medicina até agora. Mas eu vou te mostrar que até mesmo quando se manifesta, o Conselho de Medicina é pior do que Augusto Aras. Aparelhado ao governo. De quatro. Sabujo. Eu vou trazer pra você todos os detalhes, inclusive vídeos do Pazuello receitando cloroquina em Manaus pra que a gente não esqueça disso. Mas antes, se você está chegando agora por este canal, meu nome é Rony Telles. Todo santo dia aqui tem vídeo combatendo essa onda de culto e ignorância. A cara de pau deslavada, Bolsonaro está enriquecendo os donos das fábricas de óleo de peroba com tantos ministros cara de pau, inclusive ele e seus filhos. Vamos combater essa corja. Se inscrevendo no canal é totalmente de graça. Se inscreve aqui embaixo, vai lá, dá essa força. Mas senta o dedo no like que é pra também chamar os colegas pra assistir o vídeo e o gado pra aprender aqui com a gente. Like, inscrição, sininho ativado e aquele comentário pra irritar mais ainda os gados. Vamos começar entendendo o lance com o aplicativo. Como você deve saber, já há alguns dias, o Ministério da Saúde de Pazuello e de Bolsonaro disponibilizou um aplicativo pra celular e clicando. O aplicativo pede pra você alguns sintomas lá e se achando médico, médico ruim é claro, orienta você a tomar cloroquina, azitromicina e todas aquelas drogas, o tratamento, tratamento precoce que o Ministério da Saúde preconizava. E é tratamento, Pazuello, engole as suas próprias palavras. Isso é um absurdo. Ainda que funcionasse, a medicação precisaria ser prescrita por um médico acompanhando individualmente cada caso. Pra piorar a situação ainda, você já sabe também que eles receitavam, através desse aplicativo, cloroquina. Uma medicação que, além de tóxica, pode levar à morte de várias formas e não possui nenhum efeito pro tratamento de covid. Pior, atrapalha a recuperação do paciente. Diante dos alertas de que isso poderia dar um fumo pra ele muito grande, Pazuello, além de mentir pros jornalistas, mandou retirarem imediatamente o aplicativo da Play Store. E, é claro, pra não ir parar na cadeia eventualmente, está colocando a culpa em hackers. Eu vou trazer pra você publicação direta da imprensa, que reforça o que eu estou te dizendo. O Ministério da Saúde retirou do ar, nessa quinta-feira, o aplicativo Tratcov, que recomendava o tratamento precoce, e aqui em aspas, tá? Com remédios sem eficácia comprovada contra o covid-19, como cloroquina. De acordo com a pasta, a plataforma foi ativada indevidamente. Aqui a desculpinha do Ministério da Saúde em nota. Informamos que a plataforma Tratcov foi lançada como um projeto piloto e não estava funcionando oficialmente, apenas como um simulador. No entanto, o sistema foi invadido e ativado indevidamente por um hacker, e o que provocou a sua retirada momentânea. Mas é muita cara de pau em mentir. E aqui são tantas mentiras naquele caso, que fica até difícil pra você escolher por qual vai começar. O Pazuello já apareceu em Manaus, dizendo que o aplicativo estava disponível, que estava implantado nas unidades pra quem quisesse acessar. Vou mostrar o vídeo pra você. Hoje vai ser lançado uma plataforma, a Mayra vai falar sobre isso, uma plataforma que vai permitir que o próprio prefeito cobre o protocolo de atendimento. Agora a moça que ele disse que iria explicar a plataforma. Hoje a gente lança aqui em primeira mão, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratcov. Nós estamos apresentando para a sociedade um aplicativo que permite, como eu disse, com forte valor preditivo, dizer se o doente, diante das suas manifestações clínicas, ele tem ou não a Covid-19. E assim nós podemos, num período de 5 minutos, com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce. E note que ainda que o aplicativo não estivesse disponível, que fosse num sistema interno ou experimental, isso não explica o fato de lá estar disponível essas medicações. Estando publicado o aplicativo ou não, estava lá a intenção de receitar as medicações. O que demonstra apenas a mentira para justificar a atitude que, do meu ponto de vista, do ponto de vista do direito, é criminosa. Para piorar a situação, eles ficam tentando dizer que nunca fizeram isso, que não receitaram a medicação. O Pazuello destratou uma jornalista por simplesmente ter lembrado a ele que estava receitando a cloroquina. Veja só aqui. O senhor falou em atendimento precoce e não citou mais a cloroquina. O governo vai seguir... Eu não falei isso, senhora. Não, o senhor falou... Eu não falei isso, senhora. Eu não usei esse termo nenhuma vez. Não. A senhora não ouviu falar nada disso. Atendimento precoce. Mas a senhora não ouviu falar nenhum remédio. Ele diz na cara dura que nunca falou em tratamento precoce. Mas isso ocorreu várias vezes, ao lado do próprio Jair Bolsonaro, que citava a cloroquina e mostrava a caixa do remédio várias e várias vezes, ao lado do Pazuello. Até mesmo no Amazonas, ele prescreveu o tratamento precoce e até falou que os prefeitos deveriam cobrar essa atitude. A medicação, ela pode e deve começar antes desses exames complementares. De novo. A medicação, ela pode e deve começar antes desses exames complementares. Caso o exame lá na frente, por alguma razão, dê negativo e reduz a medicação, está ótimo. Não vai matar ninguém, pelo contrário. Aqui está pelo menos uma das várias provas que existem. A medicação pode e deve começar antes dos exames complementares. Que medicação? Você não me ouviu falar o nome de medicamentos. Você falou várias vezes, você estava ao lado do presidente. Mas ainda que não tivesse falado, não existe nenhuma medicação. Não há medicação contra o Covid-19, principalmente em tratamento precoce. E como você viu aqui, se não der negativo lá depois, reduz a medicação e ninguém vai morrer. Vai. Vai morrer e os casos são muitos pelo mundo todo. Além disso, cria esse placebo, essa invenção fictícia aí, que nada serve. Vocês deviam estar correndo atrás das soluções. E gastaram toneladas, mais de 80 milhões com esse negócio de cloroquina, que poderia ter sido gasto com a vacina que realmente funciona. E só para ficar claro, como eu disse a você, dessa vez o próprio Conselho Federal de Medicina, frente à possibilidade de que a coisa agora pode pegar para o lado deles e resolveram se posicionar. Olha só que interessante. O número de mortes acachapante nunca importou. O que importa, assim como fez o Exército lá atrás, eu já mostrei para você, é o fumo entrar para o seu próprio lado. Egoísmo e vaidade e medo de ir para a cadeia, sempre acima de se importar com a vida das pessoas. Está aqui a nota do Conselho Federal de Medicina, que agora diz, Após a análise feita por conselheiros e assessores técnicos jurídicos sobre o aplicativo TratCob, recém lançado para auxiliares e equipes de coleta, blá, 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 o Conselho Federal de Medicina alertou o Ministério da Saúde sobre as seguintes inconsistências na ferramenta. E veja, eu vou voltar nessas inconsistências aqui. O aplicativo não preserva adequadamente o sigilo das informações digitadas nele. Permite o seu preenchimento por profissionais não médicos. assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional. É o Conselho Federal de Medicina finalmente reconhecendo que o Ministério da Saúde recomenda drogas. E para além de recomendar essas drogas no aplicativo que qualquer um pode usar, são drogas que não funcionam. E ele também induz a automedicação e a interferência na autonomia dos médicos. E não deixa clara em nenhum momento a finalidade dos dados preenchidos pelos médicos assistentes. Diante do exposto, o Conselho Federal de Medicina pediu ao Ministério da Saúde a retirada imediata do aplicativo Tratcov. Eu disse a você que eu ia voltar na questão das inconsistências. Eu quero unir a palavra inconsistências e o trecho da frase que diz recomenda a retirada do aplicativo. Ô, seus caras pálidas, vocês tinham que recomendar era a cadeia. Vocês tinham que entrar com o processo para punir criminalmente esses caras por exercício ilegal da profissão. Aqui você vê a mesma coisa que o Datena fez, a mesma coisa que o Augusto Aras faz, o aparelhamento. É fazer vista grossa para os crimes cometidos e falar assim, ah, tira aí, vai, muda essa postura, vai, vamos torcer para que dá certo. É cadeia, isso aqui é crime. Me chama de corruptos, corruptos. Corruptos que contam com apoio até mesmo do Conselho Federal de Medicina. Ficam dançando em volta da fogueira de corpos humanos. As pessoas morrendo e o Conselho Federal de Medicina lançando notinha. Mas você quer saber por que isso acontece? Porque o Conselho Federal de Medicina, a administração é eleita. É eleita como o seu prefeito é eleito, num sistema diferente, é claro. E os médicos, em sua maioria, são aqueles que estão na clínica. Aqueles que eu descrevi para você. Aquele de Hilux importada. Que só receita para paciente que vai se curar mesmo. Eles não ficam lá nos hospitais onde as pessoas estão morrendo a rodo. Esses médicos, eles não fazem frente a esses muitos outros aí que estão nas clínicas. E são essas pessoas que elegem o Conselho. Você acha que esse Conselho aqui vai se virar contra os médicos? Falar assim, olha, vocês tudo estão receitando cloroquina aí. Vou pôr todos vocês na cadeia e vou pôr esse presidente também. E depois, você acha que ele vai se reeleger como? A reeleição desses médicos, a sensação de pertencimento ao projeto bolsonarista é muito superior ao valor da vida que você tem. É muito superior ao juramento de hipócritas que eles fizeram. Inclusive, o juramento de hipócritas que eles fizeram. É isso aí. É essa a explicação de por que o Conselho... É essa a explicação de por que o Conselho só veio falar agora e através de uma notinha. Deve ter feito treinamento na escola do Rodrigo Maia, né? Notinha de repúdio. Vamos ver se vocês ressuscitam as pessoas com nota de repúdio também. E aqui junta-se o ministro Pazuello, o Conselho Federal de Medicina e o Bolsonaro para dizer que nunca tiveram culpa e que nunca houve erros nesse processo. O que se discute aqui, meus amigos, não se engane. O que se desculpe aqui, eu vou chamar, agora vou batizar de perdão do otário. Que é aquela pessoa que perdoa mesmo antes da pessoa pedir desculpa e reconhecer os seus erros. O ministro Pazuello, junto com o governo Bolsonaro, ajudou a matar milhares de pessoas focando na cloroquina, botando os investimentos na cloroquina, obrigando os médicos a receitarem preventivamente, incentivando as pessoas a tomarem a droga em casa. Isso não ajudou, atrapalhou, as pessoas morreram, até mesmo porque não houve outra abordagem como a da vacina, por exemplo. Agora, eles nem sequer têm hombridade para dizer assim, erramos. Vamos mudar de estratégia. O que está se discutindo agora é se você vai perdoar esses caras antes mesmo deles virem a reconhecer ou pagar pelos crimes que ajudaram a cometer. Por isso, o que estamos discutindo aqui é o perdão do otário. O otário que perdoa o cara que mente, que engana, que muda de palavra, à luz do dia, com vídeos falando, com vídeos mostrando o que ele fez e ainda humilha. E ainda humilha, como fez com a repórter. Você vai perdoar? Eu não. Eu não dou perdão a essas pessoas. Para mim é cadeia, responsabilização sumária. E talvez, depois que eles saírem de lado, daqui uns 20 ou 30 anos, a gente conversa sobre perdão. Se você concorda, se você discorda, deixa a sua opinião para nós. Comenta aí embaixo. A sua opinião é a parte mais importante do canal. Deixa o like para chamar as pessoas, porque precisamos acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Tem registro em vídeo, tem documentação, tem o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina. É preciso abrir uma CPI, uma investigação. Augusto Aras tem que se mobilizar. Os conselhos superiores do Ministério Público têm que agir. O que a gente não pode é deixar que isso aconteça à luz do dia, na era digital, na era da informação, onde tudo está aí registrado para você provar a qualquer hora. Não se esquece, like, inscrição, sininho ativado. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui.